Eu sei que você sabe que bagunça tem significado em casa, mas cada uma delas tem um significado diferente. Agora, você sabe o porquê que você tem muitos objetos espalhados pelo chão? Não tem bagunça na cama, não tem bagunça na mesa, mas tudo fica jogado pelo chão. Bom, o que significa é que provavelmente essa família está com pouca base, ela não se sente segura aonde está ou para onde está indo. É aquela família que ainda sente receio do caminho a seguir, por isso fica criando pequenos obstáculos no chão, porque não sabe exatamente se está pisando em local seguro. Então, dá uma olhada nas suas relações, na forma de como é a sua percepção de futuro e arruma o chão. Limpa aí e traga esse questionamento para você para que isso mude dentro de vocês e vocês consigam acabar definitivamente com essa sujeira e bagunça toda acumulada no chão. E aí